Te vejo errando, isso não é pecado É certo quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando, isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos um ano de notícia Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes disso aqui, e o mar vai chegar Não vai cantar em todo lugar Em todos os times, outros dias Deus abre o tempo todo, só você não viu Não vai cantar em todo lugar Em todos os times, outros dias Deus abre o tempo todo Só você não viu Não vai cantar em todo lugar Dessa vez eu já vesti minha mão no ar E mesmo que nada Não se olhe, eu estarei de pé De queixo e dito Depois você me perder Na graça Mas eu não ficaria bem na sua instante Tô aproveitando cada segundo Antes disso aqui E o mar vai chegar Não vai cantar em todo lugar Em todos os times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu Não vai cantar em todo lugar Eu imagino que pode morrar Em todos os times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu Amor de teatro Mas eu não vou cantar em todo lugar E eu sim sim E bagunça Uma força Não vou cantar em todo lugar Algo E aí